Quem crer e for batizado será salvo. Ué, o senhor diz que não tem que batizar, mas Jesus que ressuscitou, disse quem crer e for batizado, primeiro, que não é o Cristo ressuscitado na sua essência. Ainda é Jesus de Nazaré dando instruções aos homens. Então, no fim do Aion, no fim daquela era, no fim daquela geração, o Evangelho deveria ser pregado. E para os judeus, que eles foram pregar, os judeus deveriam ser batizado para ser salvo. Salvo de quê? Vocês já nascemos salvos? Se a eleição foi desde antes da fundação do mundo. Todos os espíritos já vieram salvos. Vieram apenas participar de carne e sangue. Mas já nascemos salvos. Viemos salvos. A nossa carne é que se perdeu. Mas já estava depois da cruz. Os espíritos já estavam reconciliados. Ele disse quem crer e for batizado, seria salvo de quê? Da tribulação que iria acontecer daqui a alguns anos. Em meados de 66, Israel foi perseguida pelo Império Romano. Ele disse quem crer e for batizado, será salvo. Os onze batizaram nas águas. Filipe batizou e eu nuco. Pedro batizou alguns irmãos. Saulo, quando se converte, também batiza. Porque se converteu debaixo da igreja primitiva, debaixo do judaísmo. Não tinha recebido a revelação da graça e cumpria as instruções dadas aos onze. Porque Paulo frequentava a igreja em Antioquia. Paulo jejuava lá na igreja. Paulo andava com os judeus. Vivia como os judeus. Então Paulo começou a batizar também. Quem não cresce, seria condenado. Viria o juízo e seria condenado. No time do decorrer, os gentios que viviam naquele Aion, precisavam ouvir também o Evangelho. Só que para os gentios, as instruções não viriam dos onze. Veria de Saulo, Shaul. Que não tem nada a ver com Paulo. João Ferreira de Almeida, olha. Eu te amo meu irmão. Então ele diz, quem crer e for batizado, será salvo. Salvo daquela grande tribulação, salvo do juízo que haveria de vir sobre os judeus. Porém quando não crer, será condenado. E vem então o versículo 17. Ele diz o seguinte, estes sinais, hão de acompanhar os que creem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.